E aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O 392º dia de mandato. Começamos agradecendo ao prefeito municipal, uma moção de aplauso foi feita pelo nosso gabinete hoje, porque ele nos atendeu e no dia 1º de fevereiro agora começa o curso de formação de mais 20 guardas civis municipais. Parabéns, prefeito, a gente cobra bastante, mas também a gente conhece as vitórias e é uma vitória do povo de Santa Bárbara do Oeste. Também hoje fizemos dois requerimentos importantes. Primeiro, em relação à volta às aulas, algo muito importante para todos os nossos barbarenses que têm seus filhos estudando. No dia 31 de janeiro agora, nós teremos a volta às aulas. Nós fizemos um requerimento em relação a todas as condições que envolvem tantos profissionais, quanto os pais, quanto os alunos, para que também a gente possa acompanhar essa volta às aulas. E o outro requerimento em relação ao desperdício de água tratada. Nós precisamos saber para que possamos acompanhar. E também minimizar esse problema. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.